É, é, meu muito bom dia para todos nessa hora, eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Gênesis capítulo 13 versículo 10 em diante Para fazer uma pregação da palavra de Deus nesta hora Então a Bíblia diz em Gênesis capítulo 13 versículo 10 Ló, sobrinho de Abraão, ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão Que era toda irrigada antes que Javé destruísse Sodoma e Gomorra Como o jardim de Javé, como a terra do Egito até Segor Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e emigrou para o Oriente E assim eles se separaram um do outro, ou seja, Ló se separou do seu tio Abraão Abraão estabeleceu-se na terra de Canaã e Ló estabeleceu-se nas cidades da planície E ele amou ali suas tendas até Sodoma Ora, os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam contra Javé É o que está escrito na Bíblia em Gênesis capítulo 13 do versículo 10 ao versículo 13 Então eu prego um pouco nesta hora A palavra de Deus está aqui falando um episódio, um acontecimento, um fato Ocorrido na vida de Ló e na vida de Abraão Dois homens Dois seres É Mas a Bíblia diz que Deus tinha uma promessa com Abraão E Ló sendo sobrinho de Abraão Quando Deus chamou Abraão Para sair da sua casa, terra, parentela, no meio de seus parentes E Deus lhe prometeu um filho Mesmo Abraão sendo avançado em idade, com 75 anos de idade Sua mulher também Avançada em idade Já tinha passado Da menopausa aos olhos Aos olhos dos homens Era impossível Pela medicina da época Sara ficar grávida As promessas de Deus É sempre assim Impossível Para a ciência Impossível Para os homens Mas nada É impossível para Deus, o Criador Se Deus promete alguma coisa Ele é capaz de Realizar Ele é capaz de Chamar Até mesmo A existência As coisas que ainda não existem Veja essa terra Que nós estamos pisando sobre ela Todos os dias Como é que você acha que essa terra foi construída? Você acha que teve engenheiro? Pedreiro? Servente? Você acha que teve mestre de obra? Você acha que precisou de capacete? Régua, prumo, esquadro Linha de pedreiro? Você acha que precisou de Deus para construir essa terra? De algum carrinho de mão? De brita? De cimento? De areia? Como que Deus construiu esse mundo? Que nós pisamos nele todos os dias de nossas vidas? Hebreus capítulo 11 diz que a terra foi feita pela palavra falada de Deus Ele falou Acha Simplesmente aja Vem a existência E a coisa Os elementos A terra Veio a existência Você diz Mas pregador É tão simples assim Para Deus é Para Deus está escrito Que para ele Nada é impossível É por isso que quando ele promete a Abraão Com 75 anos de idade Para ele sair Do meio dos seus parentes Da sua terra E vir peregrinar E que um dia ele seria pai Deus era capaz de cumprir esta promessa E ele cumpriu É com 100 anos de idade Após caminhar 25 anos Deus realizou Abraão foi pai com 100 anos Sara com 90 anos de idade E você diz Como é possível isso pregador? Para Deus nada é impossível Tenha fé em Deus Crede em Deus Jesus Cristo disse Crede também em mim Se você tiver fé em Deus Tudo é possível Mas se necessita de fé Para se aproximar de Deus o Criador É a única coisa que Deus pede E vemos que quando Abraão Saiu na sua peregrinação Seu pai foi junto Seu sobrinho foi junto Embora Deus chamou somente Abraão Eles lhes acompanharam E como Abraão Era um homem de Deus Um profeta de Deus Ló começou a se dar muito bem As sombras de Abraão Ló tinha pastores Abraão tinha pastores E houve Uma contenda Uma rixa Uma briga Entre os pastores de Abraão E os pastores de Ló Não estavam Vivendo bem Não estavam conseguindo Conviver bem E então Até era grande É Até era grande E houve então Essa necessidade De separar-se Da separação E então Abraão propôs a Ló Para Fazer essa separação Ló podia Ter a primeira opção Fazer a primeira escolha Como a Bíblia diz aqui Ló olhou para o lado Ele viu o deserto Provações Dificuldades Provas Lutas Solidão Abandono Desprestígio Ele não viu Ele não viu Nenhuma Credibilidade Em se manter No deserto Estabelecer-se No deserto De Carahã Mas seus olhos Viram A planície Da cidade Sodoma e Gomorra Antes de Sodoma e Gomorra Ser destruída Pelo fogo Os olhos De Ló Se encheram De alegria Isso aqui é que é o perigo Nesta hora Enquanto estou pregando É a visão humana A visão ocular O globo ocular Você caminhar Pela sua própria visão Os olhos de Ló Se encheram Quando ele viram Quando ele viu As planícies O jardim A irrigação Os rios O rio Água Muita água Ele pensou Se tem água Vai ter partura Se tem água Vai ter plantação Se tem água Vai ter alimento É melhor do que o deserto Para Abraão Sobrou o deserto Para Ló Ele escolheu Sodoma e Gomorra Porque tinha irrigação A terra era irrigada Veja a visão de Ló Talvez se vocês estivessem ali Com Abraão e Ló O que você escolheria? Um deserto? Um deserto de Canaã Uma terra árida? Ou você escolheria A cidade de Sodoma e Gomorra? Eu estou pregando sobre isso Mas quero te dizer isso Ló escolheu Sodoma Mas ele não sabia o que viria para Sodoma Ele não tinha nem noção Nem ideia De que um dia Deus iria destruir Sodoma e Gomorra Com certeza já havia informações Sobre Sodoma e Gomorra O povo era criminoso Violento Mal Os moradores de Sodoma Eles pecavam grandemente contra Deus Que tipo de pecado? O uso contrário à natureza Homem se inflamando com homem Mulher se inflamando com mulher O Sodomismo Já estava lá em Sodoma Ló estava consciente Mas seus olhos É Vê o problema? Vê o perigo? De ser guiado pelos olhos Pela visão humana? É como hoje Eu pergunto nesta hora Quem escolheria a palavra de Deus As escrituras Seguia a Bíblia Sagrada Ao invés de igreja Ali tem uma grande igreja Sendo construída A igreja Adventista Olha que templo bonito Que é a igreja Adventista ali Mais bonito do que o Citibank Do que o Bradesco Do que o Itaú Olha que vidraça Os olhos de cada um Desejam congregar nessa igreja Nessa catedral Isso aí é como Sodoma Escolher Seguir uma igreja Assembleia de Deus Batista Presbiteriana Luterana Escolher Sodoma O pecado estava em Sodoma Diz-me nesta hora homem Mulher que escuta a minha pregação Porventura o pecado não está dentro das igrejas A política não está dentro das igrejas As igrejas não estão corruptas Se vendendo aos políticos Aonde é que um político hoje Pode sacramentar E ganhar a eleição no Brasil É dentro de uma igreja Quantos fiéis tem a Assembleia de Deus no Brasil? 22 milhões Quantos fiéis tem a CCB no Brasil? 8 milhões de seguidores Quantos fiéis tem a Igreja Universal no Brasil? 7 milhões É um reduto Aonde políticos entram 22 milhões Só a Assembleia de Deus Quem é que não quer ganhar Esses 22 milhões de votos? É por isso que os candidatos a presidente Estão disputando Palmo a palmo O voto da Assembleia de Deus E você vê um pastor Como Silas Malafaia da Assembleia de Deus É um político É um político Não é pastor Jesus Cristo disse em João 18, 36 O meu reino não é daqui O meu reino não é desse mundo Ele disse para Pilatos Quando estava preso Se o meu reino fosse desse mundo Os meus iriam pelejar por mim Meus súditos Para me libertar desta hora E quem ajudou Jesus? Ele não recebeu a ajuda de Herótes Quem ajudou Jesus? Ele não recebeu a ajuda do governador Pilatos Romano Quem ajudou Jesus? Ele não recebeu a ajuda de Fariseu O saldo seu Zelotes Zelotes Helenistas Herodianos Pelo contrário As religiões Prenderam Jesus Cristo Porque sua palavra Não era boa aos ouvidos Deles Ora A fé Vem pelo ouvir A pregação Da palavra de Deus Da palavra de Cristo É o que estou a fazer aqui Nesta hora Eu pergunto nesta hora Aonde você está estabelecido Homem e mulher Você tem igreja? Você acha que a sua igreja vai para o céu? Pronto Toda esta terra está fadada A virar cinza Está escrito nas escrituras Que o dia do Senhor Vem ardendo como um forro Um fogo Tudo vai ser queimado Ló não sabia que Sodoma e Gomorra Seria queimada Ele se estabeleceu lá Ele até virou um juiz Na porta Da entrada de Sodoma Uma espécie de prefeito Veja o que Sodoma fez com Ló Ló virou um prefeito Um vereador Um deputado Um governador Ele julgava na porta de Sodoma Ao invés de caminhar com Abraão Que andava pela fé Não pelos olhos Não pela visão humana Não pelo globo ocular Mas pela promessa que Deus fez a Abraão Lá foi a Sodoma Dava para fazer política Quantos que estão Planejando virar Deputado federal Deputado estadual Senador Governador e presidente As bases As custas do voto do povo Das igrejas É a política E no entanto Ló fez isso E no entanto Sodoma estava condenado A virar cinza No entanto Todas essas catedrais Igrejas Tempos religiosos Denominações Estão fadadas A virar cinzas também O dia do Senhor Está chegando Os céus vão pegar fogo A terra vai ser queimada A Bíblia diz isso Pedro fala sobre isso Os elementos Os artenos Se disfarão Sim Toda a terra Vai virar cinza O problema da humanidade É a visão ocular Deus fez o homem E no corpo do homem Tem cinco sentidos A visão é uma A audição é outra O paladar é outro O olfato é outro E o tato é outro Mas o homem deveria entender Que Deus também Colocou dentro desse corpo Uma alma E sua alma Só tem um sentido Ou é a fé Ou é a dúvida Quando o homem não tem fé Ele anda pela visão Sem visão Humano O homem é cego É E nós estamos vendo Pessoas que tem visão Física É Usa lente de contato Usa óculos Tem visão física Mas não tem visão espiritual E por quê? Porque é necessário Nascer de novo É necessário Nascer de novo Para ter visão espiritual Quando Jesus Cristo Estava na terra Muitas pessoas Enxergavam fisicamente Mas ele disse Eu vim ao mundo Abrir os olhos Dos homens Quem ver Estará cego E quem eu quiser Abrir os olhos Eu vou abrir os olhos A mesma coisa Está a acontecer Aqui agora No século 21 A beira do fim do mundo As vésperas Do fim do mundo Perto do fim do mundo Olha o tanto de religião Que tem hoje na terra Olha o tanto de igreja Que tem hoje na terra Olha o interesse Dos pastores de igreja Políticos Cada igreja Quer fazer um deputado Cada igreja Quer fazer um senador Cada igreja Quer fazer um presidente Mas é claro Existe a lei do retorno Se ganhar Se ganhar Haberá retorno Se ganhar A mão dos pastores Estará molhada de dinheiro Se ganhar Vão ganhar Ranger Ranger Rover Cherokee Pajero Toyota Honda Civic Se ganhar Terão fazendas E chakras Se ganhar É prosperidade material E Deus está nisso Esta É a visão de Ló Toda essa Crentarada De igreja Hoje Pode ser católico Protestante Pentecostal Deu no pentecostal Não pentecostal Toda a visão Dessa crentarada Hoje É a visão de Ló Eu estou pregando É a visão Quando eu terminar É a visão de Ló Estão olhando Andando Estão caminhando Pela visão física Dos olhos humanos Abraão não andava Pela visão física Abraão andava Pela fé Na promessa de Deus Há uma promessa De Deus Hoje na terra Para aquele que crê Há uma promessa De Deus Hoje na terra Para aquele que crê Nas escrituras Para aquele que crê Nas escrituras Eu pedi Eu sou fiscal É para parar Eu estou pregando A palavra de Deus É para parar Simplesmente eu estou pregando A palavra de Deus Eu vou impedir É para parar Que toca no chão Eu visei Negativo Eu beco do pau Agora Eu sou fiscal Aqui Está tentando Todo mundo Aqui Eu visei Eu visei Eu visei Eu visei Deus Deus colocou Deus colocou Ouvir A palavra de Deus A palavra de Deus João 8 João 8 João 8 Versículo 32 Eu não sou liberto Eu não sou liberto Da pornografia Eu frequento Igreja E não sou liberto Do cigarro Das drogas Da prostituição É porque Jesus Cristo Está fora das igrejas Eles estão pregando O Jesus Cristo Que não é O Jesus Cristo Da Bíblia Se pregarmos Jesus Cristo Como ele é Como as escrituras Dizem que ele é E se você Crê em Jesus Cristo Como diz as escrituras Então você achará A sua libertação É Note que Quando Jesus Cristo Estava na terra Quando Jesus Cristo Estava na terra Ele não se associou Com nenhuma Religião Ou igreja Ele não era Fariseu Ele não era Sauduceu Ele não era Um escriba Ele não era Um fariseu Ele não era Um betor da lei Ele não era Um sacerdote Ele não era Um helenista Um herodiano Ele não era Nada disso Ele estava Fora das religiões Ele condenou As religiões E igrejas Do seu dia E o Apocalipse Capítulo 3 Diz que hoje Nesta última era Da igreja A sétima era De Laodiceia É patético Ou seja A igreja colocou Jesus Cristo Para fora Expulsou Jesus Cristo Para fora Colocou a política Dentro Colocou o mundo Dentro A copa do mundo Está chegando Tiago capítulo 4 Diz Não há mesmo O mundo Nem o que há no mundo Quem ama o mundo Quem tem amizade Com o mundo Se constitui inimigo De Deus E o que é Que vai acontecer Quando a copa do mundo Chegar Todas as igrejas Vão se envolver Na copa do mundo É E olha o que a Bíblia diz Não há mesmo o mundo Mesmo o diabo Inventando a copa do mundo Olha Copa do mundo Não há mesmo o mundo Mesmo assim As pessoas se envolverão Com isso É o mundo Você não entende isso? O mundo está Dentro das igrejas Você não entende isso? A política está Dentro das igrejas Você não entende isso? O pecado está Correndo frouxo Dentro das igrejas O mundanismo O formalismo O cerimonialismo Esse é o tempo De Mateus 24, 12 Está em cumprimento E por causa Do crescimento Da iniquidade O amor de muitos Esfriará O que é iniquidade? É você saber o certo E fazer o errado E o que é o certo? O que é o correto Pregador? É o que está escrito Na Bíblia Devemos ir pelas escrituras A palavra de Deus A palavra do Criador Do Eterno Mas hoje Quando você está Numa igreja Elas tem dogmas RRI Regulamento interno Estatutos Normas Você vira um crente Numa igreja Você se batiza Você se torna Um membro de igreja Você compra uma Bíblia Mas quando você vai Esquadriando Sondando Estudando a Bíblia Pesquisando a Bíblia Você vai ver Que dentro de uma igreja Você é obrigado A seguir a religião A igreja O dogma O estatuto A norma O regulamento interno Daquela igreja E não as escrituras Como é que você Vai chegar ao céu? Como é que você Vai chegar ao céu? É por essa razão Que Jesus Cristo Está fora das igrejas As igrejas Colocaram ele Para fora É Colocar a verdade Para fora O pregador Quem liberta É Jesus Cristo Sim senhor Sim senhora Ele é a verdade E como que ele vai fazer Hoje Ele vai fazer Da mesma maneira Que ele fez ontem Que ele vem fazendo De geração em geração Ele tem que levantar Pregadores Que preguem a verdade Ele tem que levantar Pregadores Que façam a pregação Verdadeira das escrituras Para que homens e mulheres Creiam Como ele levantou Paulo Como? Paulo disse em Romanos Como vão crer Se não há pregador? Como você vai crer Se Deus não coloca Coragem em um homem Na alma de um homem Não no coração de um homem Para vir pregar a verdade Ao ar livre E se Deus envia pregador E o pregador prega E faz a pregação A fé Vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus A palavra de Deus Está sendo pregada O evangelho de Paulo Voltou O que Paulo pregou No primeiro século Voltou Está retornando Está voltando Hoje Se um anjo Descer do céu E pregar O evangelho Diferente do que Eu estou pregando Considere anátema O que é que Paulo pregava Paulo pregava O batismo Em nome do Senhor Jesus Cristo Não em nome do Pai Filho e Espírito Santo Como batiza As igrejas hoje Na trindade Católica Você diz Eu sou protestante Você diz Eu sou pentecostal Você diz Eu sou neopentecostal Mas do que adianta Sair da igreja católica E se encontrar preso Dentro das filhas Da igreja católica Sair do catolicismo E entrar dentro Do protestantismo Dentro dos pentecostais Deuropentecostais E neopentecostais Essas igrejas evangélicas Essas comunidades evangélicas Essas igrejas e celas É a mesma coisa De voltar Para a A mãe católica É tal mãe Ezequiel disse É tal as filhas É Satanás O diabo criou Um reduto de prisão Na terra É um cativeiro Para onde você vai É só prisões Prisões religiosas Ande numa rua hoje 50 70 igrejas Numa avenida E as vezes Uma disputa Há uma disputa Uma colada na outra Uma de frente a outra O que é isso? É a disputa Pelo dízimo É a disputa Pelas ofertas É a disputa Para ganhar Votos É em tempo De política É a disputa Pelo império religioso Quem é que É mais poderoso? Quem é que Dominará a cidade? Qual a igreja Que vai fazer O prefeito O governador O presidente Do país O deputado O senador As igrejas Estão casadas Com a política Jesus Cristo As igrejas É dito A profecia A palavra E os homens Pastores Homens Profetas Viriam nesses dias Com discursos fingidos Discursos Pregações fingidas Iriam Arrebanhar multidões Para fazer do povo Negócio É Fazer negócio Do povo Que negócio Dízimo Que negócio Oferta Que negócio Sacrifício Que negócio Contribuição financeira Que negócio Votar em tal candidato Eles dizem Os líderes de igreja Vota no meu candidato Ele é homem de Deus Vota no meu candidato Deus está com ele Ora Onde fica a separação Que Jesus Cristo Mandou fazer Não só mandou Mas ele mesmo fez A Deus O que é de Deus A César O que é de César O que é essa mistura É o crescimento Da iniquidade É os pregadores Com discursos fingidos É o fingimento Das igrejas Do século XXI Católicas Protestantes Pentecostais Deuropentecostais E neopentecostais Evangelicos É muito fingimento Está na cara Está na cara o fingimento Discursos fingidos Crescimento da iniquidade E o pior de tudo Pregadores incrédulos Eles dizem que crê na Bíblia Apóstolos Profetas Pastores Bispos Missionários Mas eles não creem na Bíblia O reinado deles é aqui Como o judaísmo Estava reinando Casado Com Roma No tempo de Jesus No tempo de Paulo Hoje o cristianismo Que se diz cristão Está casado com política Está casado com o setor financeiro A preocupação Das igrejas Hoje é dinheiro É aumentar o número De pessoas Eu fico me perguntando No dilúvio Deus salvou oito pessoas Noé e sua família Antes do dilúvio Deus salvou um homem Enoque Elisa estava sozinho No seu dia Sempre é um pequeno grupo Sempre são poucas pessoas Está escrito Procurai pela porta estreita O caminho estreito Espinhoso Difícil de caminhar E porque larga É a porta larga O caminho largo Muitos vão entrar por ele Poucas pessoas vão ser salvas Homem Mulher que me escuta A pregar nesta hora Lute para ser um salvo Se esforce para ser um salvo hoje De novo A história da Bíblia No passado vai se repetir No presente No futuro de hoje Ou do amanhã Pouquíssimas pessoas vão ser salvas Não temas O pequenino rebanho O pai agradou Dá a vocês o reino Não pense que Deus está atento Tessas igrejas Não pense que Deus participa De política Não pense que Deus participa De televisão De Hollywood De cinema Não pense que Deus participa De futebol De copa do mundo Ele está fora das igrejas Não pense que Deus participa De teologia De faculdade de teologia Ele está fora do sistema religioso E quando eu finalizo a pregação Nesta hora Eu peço a você Lute para ser salvo Lute para ser um homem salvo Pouquíssimas pessoas Serão salvas nessa geração Do século XXI Pouquíssimas mesmo Tchau 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 Tchau